Música Você conhece essa canção? Música Te amo, meu Deus Tua graça nos falharam todos os chineses Eu estou em coração Neste corpo eu me levanto até me deitar Eu cantarei a vontade de Deus É fiel em todo tempo Em todo tempo não estou tão bom Não estou fora em todo tempo Eu cantarei a vontade de Deus É fiel em todo tempo Em todo tempo não estou tão bom Eu cantarei a vontade de Deus 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 É fiel em todo tempo Eu cantarei a vontade de Deus 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 Com todo fôlego que tenho, eu plantarei na vontade de Deus.